Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Galera, temos aqui hoje um Poco M3, tá bom? Esse aparelho, pessoal, ele veio pra fazer reparo na placa, tá? Só que muito inscrito meu aí, tá mandando mensagem perguntando João, como que faz o choque na bateria do Poco M3? João, como que dá o choque na bateria do Poco M3? Minha bateria zerou, não consigo dar o choque. Pessoal, vou ensinar pra vocês, galera, hoje, de vez, como que dá um choque na bateria do Pocophone M3. Não só do Pocophone M3, mas como de qualquer outra marca da linha Xiaomi, tá, pessoal? Então, hoje eu vou tirar a sua dúvida de como faz, tá bom, pessoal? A gente vai dar um choque aqui com o jacarezinho, tá, pessoal? Ah, João, o que que é jacarezinho? O jacarezinho é esse aqui, pessoal. É chamado jacarezinho pelo fato dele ter uma boca igual um jacaré, tá vendo? As presílias igual a boca de um jacaré. Então, pessoal, vou mostrar pra vocês aqui, tá? A fonte de bancada que eu vou estar usando vai ser a Minipa DC Power Supply MPS 3005, tá? Essa fonte de bancada, ela vai até 16 volts, tá, pessoal? A fonte de bancada filé demais. Essa fonte, pessoal, pesa mais ou menos uns 8 a 10 quilos, tá? Então, a gente vai ter o cabo, né? O cabo do jacarezinho. Tá, a gente vai colocar positivo no positivo, negativo no negativo. Isso aí, pessoal, que eu já dei choque em outras baterias de outros aparelhos aí. Mas o procedimento, tá, galera? É sempre o mesmo, tá, pessoal? Então, você pode dar o choque dessa forma, tá? Lembrando, pessoal, que sempre é bom você colocar algo por trás do conector do flex da bateria pelo fato de que esse flex, quando você coloca o jacaré, ele entra em curto, tá, pessoal? Então, fica muito ligado nisso aí. A gente vai pegar, pessoal, um pedaço de papel, tá? Pode ser um pedacinho desse tamanho aqui, mais ou menos, tá? Desculpa, meu dedo tá sujo, mas é cola de tosh, tá, pessoal? A gente vai fazer dessa forma aqui. Vou tentar fazer o possível pra gravar da melhor maneira aqui, tá, pessoal? Me desculpem aí qualquer erro aí que der aí, tá, galera? Então, a gente vai fazer o seguinte, pessoal. A gente vai colocar a fita por baixo aqui do flex, ó, da bateria, dessa forma. Tá vendo? Se ela tiver uma cola igual a essa fita aqui, é melhor ainda, tá? Isso aqui é um tipo um selinho. Aí aqui, pessoal, você vai identificar qual que é o lado positivo dessa bateria, qual que é o lado negativo. Galera, pra você identificar qual que é o lado positivo, aqui vai ter uma marcação, tá, pessoal? Ó, aqui no flex da bateria tem uma marcação, tá vendo ali, ó, mais e menos, tá? Então, pessoal, se ela tá marcando pra mim que esse lado aqui é mais, é mais, então a gente vai colocar o ponto do jacaré positivo desse lado e a ponta negativa deste outro lado aqui. Ponta positiva direita e ponta negativa esquerda negativa, tá bom? Então, a gente vai fazer dessa forma. Você tem que entender, pessoal, que essa ponta do jacaré, como ela tem essa ponta aqui, dependendo do jeito que você coloca, você quebra a ponta aqui da solda, tá? Então, aqui tem que ficar esperto. Sempre faz assim, ó, pra deixar o jacaré bem livre, pra não ficar muito forte, tá? Senão você danifica a bateria aí. E a fonte de bancada zerada, tá? Ó, tá vendo? Ponta positiva, bem no cantinho, tá, gente? Ó, fica esperto, tá, pessoal? Tá dando pra vocês aí. Aí, ó. Sempre com muito cuidado, tá, gente? Tá vendo? Ponta positiva, bem no cantinho, igual eu fiz aqui. Ponta negativa, você vai vir e vai colocar aqui, ó. Tá vendo? Negativa. Olha a ponta, coloca o contrário aqui, ó. Não deixa encostar, tá, pessoal? Ó. Colocou. Vamos aumentar aqui a voltagem pra ver se tá certo. Vamos ver. Ó. Então, aqui, pessoal. Ó, a bateria está com 2.7 volts. Tudo ok. Tá vendo? Então, aqui, a gente vai aumentar a nossa fonte, ó. Vai aumentando. Essa fonte, pessoal, ela limita até uma voltagem que a bateria consegue suportar de carga. Tá vendo, ó? E aqui é o 3.8. Ela não passa disso. Pode ver que ela já subiu um pouco. Então, vamos deixar aqui 3.8. 3.7, ó. 3.8. E vamos deixar carregando. Tá, pessoal? A gente vai deixar aqui, pessoal, em torno de mais ou menos aí uns 10 minutinhos a 5 minutos. Você que sabe aí o tanto que você quiser deixar. Não tem problema. O importante é a bateria ter 3.6 volts. Daí já consegue o carregador ligar o aparelho, tá? Esse método, pessoal, ele resolve aquele problema do Xiaomi, né? Que desliga e não liga, mas ele resolve por parte, tá, pessoal? Então, se você reiniciar, ele vai dar problema de novo, tá? Tem que fazer reparo na placa. Isso aqui é só pra mostrar mesmo como que deu um choque na bateria do Poco M3. Muita gente não sabe, tá? Aí, carregando. Tá? Vocês lembram que tava 2.9? Aí, 3.1. Tá vendo? Já subiu um pouco. E aqui a máquina já vai conseguir jogar uma voltagem acima. 4.0, tá vendo? Antes ela tinha limitado a 3.8. Então, pessoal, tá carregando. É isso aí, pessoal. Esse vídeo que eu queria mostrar pra vocês. Poco M3. Vamos fazer o reparo na placa dele agora. Então, é isso aí, pessoal. Abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.